O rangido das tábuas de madeira e o suave batido das ondas contra o casco de um navio podem evocar imagens de aventura e exploração. Mas para algumas almas infelizes na história marítima, esses sons eram o prelúdio de uma experiência horripilante. O arrasto sob a quilha, uma punição tão severa que poderia fazer até os marinheiros mais endurecidos tremerem de medo, é um testemunho da brutal justiça aplicada em alto mar. Como o famoso escritor inglês do século XVIII, Samuel Johnson, uma vez comentou, Estar em um navio é estar em uma prisão com a chance de se afogar, um sentimento que adquiria um significado muito mais sinistro para aqueles que enfrentavam essa temida punição. Essa prática, que se originou na marinha holandesa durante o século XVII, envolvia arrastar um marinheiro por baixo da quilha do navio de um lado para o outro. O próprio termo vem da palavra holandesa kielhalen, que significa arrastar sob a quilha. Embora frequentemente associada à pirataria, o arrasto sob a quilha era utilizado principalmente pelas forças navais como forma de ação disciplinar contra seus próprios tripulantes. Os holandeses, conhecidos por seu poderio naval durante a Idade de Ouro no século XVII, eram particularmente infames por empregar esse método brutal para manter a disciplina a bordo de seus navios. Uma das primeiras instâncias registradas de arrasto sob a quilha remonta a 1622, quando um marinheiro holandês chamado Pilgrim Willems foi condenado a essa punição por agredir seu capitão. O incidente ocorreu a bordo do navio Holândia, enquanto estava ancorado na costa da atual Jakarta, Indonésia. Wilems sobreviveu ao suplício, mas seu destino serviu como um aviso sombrio para outros marinheiros que contemplavam insubordinação. Os artigos de guerra holandeses, publicados em 1629 pelo estatuder Frederico Henrique, príncipe de Orange, oficializaram o arrasto sob a quilha como uma punição para infrações graves, como motim, roubo ou sodomia. Esses artigos permaneceram em vigor por mais de dois séculos, moldando a cultura disciplinar rigorosa da marinha holandesa. O processo de arrasto sob a quilha era tão meticuloso quanto implacável. O condenado era despido e amarrado com cordas, muitas vezes com pesos presos, para garantir que afundasse o suficiente para passar por baixo do navio. Os membros da tripulação então puxavam a alma infeliz de um lado da embarcação para o outro, arrastando-a sob o casco encrustado de cracas. Em alguns casos, uma tábua de madeira ou colchão era amarrado às costas da vítima em uma tentativa simbólica de oferecer alguma proteção, embora isso muitas vezes se mostrasse inútil contra as cracas afiadas, como navalhas, e a pressão esmagadora da água. Para aqueles submetidos a esse tormento, a experiência era nada menos que um pesadelo. O capitão Charles Johnson, em seu livro de 1724, Uma História Geral dos Piratas, descreveu vividamente o suplício. O delinquente será despido completamente, e uma corda amarrada à sua cintura, com a qual ele será erguido até o fim da vela grande, de onde será violentamente lançado ao mar e arrastado por baixo da quilha do navio. O relato de Johnson, embora sensacionalizado em partes, fornece uma rara descrição contemporânea da punição e influenciou significativamente nossa compreensão moderna das punições marítimas durante a Idade de Ouro da Pirataria. As chances de sobrevivência eram mínimas. Se a vítima não se afogasse, corria o risco de ser dilacerada pelas cracas afiadas e outros crescimentos marinhos no casco do navio. Aqueles que sobreviviam muitas vezes emergiam com lacerações severas, ossos quebrados e ferimentos internos. Muitos sucumbiam aos ferimentos ou infecções subsequentes nos dias que se seguiam à punição. De fato, registros navais da Companhia Holandesa das Índias Orientais sugerem que a taxa de mortalidade para o arrasto sob a quilha podia chegar a 50%, tornando-o uma das punições mais temidas no mar. Um relato particularmente angustiante vem do diário de John Theong, um capelão naval que testemunhou um arrasto sob a quilha a bordo do HMS Assistance em 1676. Ele escreveu, Em um momento, ele foi puxado de um lado do navio sob a quilha para o outro. Por isso, ele foi tão raspado por todo o corpo que era quase impossível para ele se recuperar. O relato de testemunha ocular de Theong fornece um raro vislumbre da realidade dessa punição, muito distante das descrições romantizadas em literaturas e filmes posteriores. Embora a marinha holandesa fosse notória pelo uso do arrasto sob a quilha, outras marinhas europeias também empregaram essa punição brutal. A marinha russa, sob o czar Pedro, o Grande, adotou a prática no início do século XVIII como parte de seus esforços para se modernizar aos moldes ocidentais. Em 1705, o próprio Pedro testemunhou o arrasto sob a quilha de vários marinheiros acusados de roubo a bordo do navio Munker, no porto de Voronezh. O czar teria comentado que era um excelente meio de manter a disciplina. Esse endosso imperial garantiu que o arrasto sob a quilha permanecesse parte da disciplina naval russa até o século XIX. Surpreendentemente, o arrasto sob a quilha nunca foi oficialmente sancionado pela Marinha Real Britânica, embora relatos de instâncias não oficiais tenham sido registrados. O almirante John Bing, escrevendo em suas memórias em meados do século XVIII, mencionou ter testemunhado um arrasto sob a quilha a bordo de um navio britânico, embora condenasse a prática como bárbara e não inglesa. A marinha francesa também, em grande parte, se absteve da prática, considerando-a muito bárbara, mesmo pelos padrões da época. O famoso oficial naval e explorador francês Louis-Antoine de Bougainville escreveu em seu diário em 1766 Tal crueldade é indigna de uma nação civilizada e serve apenas para endurecer os corações dos homens. Quanto aos piratas, ao contrário da crença popular, o arrasto sob a quilha não era uma punição comum entre eles. Os piratas geralmente preferiam formas de disciplina ou execução mais rápidas e menos elaboradas, como o abandono em ilhas ou o caminhar na prancha. No entanto, a ameaça do arrasto sob a quilha era frequentemente usada para instilar medo e manter a ordem a bordo dos navios piratas. O infame Código Pirata de Bartolomeu Roberts, estabelecido em 1721, não fazia menção ao arrasto sob a quilha, concentrando-se em formas mais práticas de punição, como o açoitamento ou o abandono. Um pirata infame que supostamente empregou o arrasto sob a quilha foi Edward Lowe, ativo na década de 1720. Conhecido por suas tendências sádicas, dizia-se que Lowe arrastava sob a quilha prisioneiros dos navios mercantes que saqueava. Um relato conta que Lowe arrastou sob a quilha o capitão de um navio capturado na costa de Newfoundland em 1723, supostamente por se recusar a revelar a localização de bens escondidos. No entanto, esses relatos são amplamente baseados em histórias sensacionalistas e podem ser mais lenda do que fato, já que grande parte da reputação de Lowe vem de relatos de segunda mão e da cultura popular. A brutalidade do arrasto sob a quilha não passou despercebida pelos críticos contemporâneos. Em 1749, o filósofo francês Montesquieu condenou a prática em sua obra O Espírito das Leis, escrevendo O arrasto sob a quilha deve ser proscrito em todas as nações, porque é contrário à humanidade. A crítica de Montesquieu refletia um sentimento crescente entre os pensadores do iluminismo de que tais formas extremas de punição eram incompatíveis com os ideais de uma sociedade civilizada. Apesar de sua reputação de crueldade, o arrasto sob a quilha persistiu em algumas marinhas até o século XIX. A última instância, oficialmente registrada de arrasto sob a quilha na marinha holandesa, ocorreu em 1853, a bordo da fragata USS Frizo. A vítima, um marinheiro chamado Joans Franken, sobreviveu ao suplício, mas sofreu graves ferimentos. Esse incidente gerou indignação pública nos Países Baixos e contribuiu para a eventual abolição da prática. Na Rússia, o arrasto sob a quilha foi oficialmente abolido em 1864 como parte das reformas navais mais amplas sob o czar Alexandre II. Cílios do Mar A brutal sinfonia do chicote de nove pontas O assobio agudo do couro cortando o ar, seguido pelo som nauseante do impacto na pele nua, ecoava pelos convezes de madeira dos navios durante séculos. Esse era o som do chicote de nove pontas, um instrumento temível de punição que aterrorizava marinheiros e piratas. A prática da flagelação, especialmente com esse chicote de várias pontas, era uma realidade brutal da vida no mar, deixando tanto cicatrizes físicas quanto psicológicas naqueles azarados o suficiente para sentir sua mordida. Como o renomado historiador naval Nam Roger escreveu uma vez, o chicote de nove pontas era a voz da disciplina naval, falando uma linguagem que todo marinheiro entendia. O chicote de nove pontas, muitas vezes simplesmente chamado de o gato, era um chicote composto por nove cordas com nós presas a um cabo resistente. Cada corda tinha tipicamente cerca de 60 centímetros de comprimento, feita de corda fina ou couro cru e às vezes adornada com fragmentos de metal ou vidro para aumentar seu efeito devastador. A origem de seu nome está envolta em lendas marítimas, com alguns sugerindo que deriva das nove vidas de um gato, enquanto outros atribuem ao tipo de arranhões que deixava nas costas das vítimas. Curiosamente, o termo chicote de nove pontas apareceu pela primeira vez em texto escrito no ano de 1681, na peça A Fortuna do Soldado, de Thomas Otway, embora o instrumento em si já estivesse em uso muito antes. A flagelação, como forma de disciplina naval, remonta a tempos antigos, mas atingiu seu auge durante a Era da Vela, do século XVI ao século XIX. Na Marinha Real Britânica, a flagelação foi oficialmente sancionada no ano de 1661, quando os artigos de guerra foram estabelecidos. Esses artigos, que governavam a disciplina naval, permitiam que os capitães ordenassem flagelações para uma ampla gama de infrações, desde infrações menores, como embriaguez, até crimes mais graves, como roubo ou motim. O infame capitão William Kidd, antes de se tornar pirata, serviu como corsário e era conhecido por usar o chicote de forma liberal. No ano de 1695, enquanto comandava o Adventure Galley, ele flagelou um membro da tripulação por insubordinação, um evento que pronunciava a sua posterior reputação de crueldade. Um dos incidentes mais notórios de flagelação ocorreu no ano de 1797, a bordo do HMS Hermione. O capitão Hugh Pigot, conhecido por suas tendências sádicas, ordenou a flagelação de vários marinheiros por não recolherem as velas com rapidez suficiente durante uma tempestade. A brutalidade de sua punição, que incluiu a flagelação de um homem até a morte, levou a um motim sangrento. A tripulação, levada ao desespero, matou Pigot e vários de seus oficiais, jogando seus corpos ao mar. Esse evento chocou o almirantado britânico e levou a discussões sobre a reforma da prática da flagelação. O almirante Lord St. Vincent, ao ouvir sobre o motim, comentou, Temo que o chicote de nove pontas tenha muito a responder nesse terrível caso. O número de chicotadas aplicadas variava muito dependendo da infração e do capricho do capitão. Infrações menores poderiam resultar em doze chicotadas, enquanto punições mais severas podiam chegar a centenas. No ano de 1812, a bordo do USS Chesapeake, o comodoro James Barron ordenou quinhentas chicotadas a um marinheiro chamado Robert Jeffery por roubar queijo. Jeffery sobreviveu a essa terrível provação, mas muitos não tiveram a mesma sorte. Infecções das feridas eram comuns e a morte, por perda de sangue ou choque, não era rara. No ano de 1731, um marinheiro britânico chamado John Barrell recebeu quinhentas chicotadas por deserção. Ele sobreviveu à flagelação inicial, mas morreu três dias depois devido às suas feridas, levando um oficial a registrar em seu diário. O gato reivindicou outra de suas nove vidas. Os piratas, apesar de sua reputação de anarquia, também empregavam a flagelação como forma de manter a disciplina. O infame pirata Bartolomeu Roberts, conhecido como Black Bart, incluía a flagelação nos artigos de sua tripulação. Seu código declarava que qualquer homem que atacar outro enquanto estes artigos estiverem em vigor deverá receber a lei de Moisés, isto é, quarenta chicotadas menos uma nas costas nuas. Essa referência bíblica a trinta e nove chicotadas era uma medida comum de punição. Acreditava-se ser o máximo que um homem poderia suportar sem morrer. Edward Lowe, outro pirata notório que operava na década de 1720, era conhecido por seu uso criativo do chicote. Ele certa vez flagelou um capitão capturado com um chicote embebido em salmoura, adicionando uma camada extra de agonia à punição. O impacto psicológico da flagelação era tão severo quanto o físico. O almirante John Jervis, conde de St. Vincent, certa vez comentou, a disciplina é preservada em um navio pelo medo da punição. Esse medo era palpável entre a tripulação sempre que uma flagelação era administrada. Todos os homens eram chamados para testemunhar a punição, uma prática conhecida como assistir ao gato. A vítima era normalmente amarrada a uma grade ou a um mastro com as costas nuas para receber as chicotadas. O cirurgião do navio ficava de prontidão. Ostensivamente para determinar se a punição deveria ser interrompida, mas muitas vezes isso era apenas uma formalidade. Samuel Lish, um marinheiro que serviu tanto na Marinha Britânica quanto na Americana, escreveu em suas memórias, O dia da punição era sempre um dia de terror no navio. O ar de silêncio mortal que reinava por todo o navio, enquanto a tripulação se reunia para testemunhar a cena, era dolorosamente opressivo. Um marinheiro, Jack Nastyface, descreveu o resultado de uma flagelação em suas memórias. Quando cortado, ele foi levado para a enfermaria, onde o médico tratou suas feridas com salmoura. Muitos dias se passaram antes que ele pudesse realizar seu trabalho e várias semanas antes que sua camisa pudesse ser suportada ao tocar suas costas. O uso de salmoura para limpar as feridas era uma prática padrão, adicionando outra camada de dor à já excruciante experiência. No ano de 1811, um jovem aspirante chamado Frédéric Marrià testemunhou uma flagelação particularmente severa a bordo do HMS Imperieuse. Ele mais tarde se tornou um romancista e usou suas experiências para descrever flagelações vividamente em seus livros, ajudando a mudar a opinião pública contra a prática. Nem todos os capitães eram entusiastas da flagelação. O capitão William Bly, apesar de sua reputação após o motim no Bounty, era conhecido por usar a flagelação com parcimônia. Em seu diário de 1787, ele escreveu Eu puni John Bowman, marinheiro, com 12 esticotadas por desobediência e desprezo. Este homem havia sido recentemente punido por ofensas semelhantes. A relativa moderação de Bly na aplicação da punição era notável para a época. De maneira semelhante, o capitão James Cook, durante suas viagens de exploração na década de 1770, usava a flagelação como o último recurso. Ele preferia empregar punições alternativas como confinamento ou racionamento de alimentos, acreditando que a flagelação excessiva desmoralizava a tripulação. A prática da flagelação começou a declinar no século XIX à medida que a opinião pública se voltou contra ela. Charles Dickens, em seu romance David Copperfield, descreveu uma flagelação como um espetáculo miserável, ajudando a influenciar o sentimento público. No ano de 1850, o Congresso dos Estados Unidos limitou o número de chicotadas que poderiam ser administradas a 12 e no ano de 1862, a flagelação foi oficialmente abolida na Marinha dos Estados Unidos. A Marinha Real Britânica seguiu o exemplo no ano de 1879, embora tenha mantido a flagelação como punição para motins até o ano de 1881. Herman Melville, que serviu na Marinha dos Estados Unidos e mais tarde escreveu Moby Dick, era um crítico vocal da flagelação. Em seu romance White Jacket, ele escreveu, por mais infantil, ignorante e inexperiente que um homem possa ser, ele ainda exige respeito em virtude de sua humanidade, mas ele é açoitado como um cachorro. O suave bater das ondas contra costas imaculadas pode parecer idílico, mas para os piratas de outrora, esses mesmos sons poderiam ser um presságio de morte. O abandono, uma punição tão temida quanto infame, pairava nas mentes de todos os piratas. Essa prática, que envolvia deixar uma pessoa em uma ilha ou costa deserta com poucos ou nenhum suprimento, não era apenas um recurso em histórias fantásticas, mas uma consequência muito real e aterrorizante para aqueles que ousavam trair seus companheiros bucaneiros. Como o lendário capitão pirata Bartholomew Roberts uma vez declarou, Minha vida será alegre e curta, um sentimento que assumia uma ironia sombria para aqueles deixados para definhar em costas esquecidas. As origens do abandono podem ser rastreadas até os primeiros dias da exploração marítima. O próprio termo acredita se derivar da palavra espanhola cimarrom, que se referia a gado ou escravos fugitivos no Caribe. No século XVII, o termo evoluiu para descrever o ato de abandonar alguém em uma área remota e desabitada. Curiosamente, a prática não se limitava ao Novo Mundo. Registros mostram que já em 1509, o explorador português Francisco de Almeida abandonou amotinados em uma ilha remota no Oceano Índico, demonstrando o alcance global dessa punição cruel. Um dos primeiros registros de abandono ocorreu em 1502, quando Cristóvão Colombo, durante sua quarta viagem ao Novo Mundo, abandonou seu tripulante amotinado Francisco de Porras na ilha da Jamaica. Esse ato estabeleceu um precedente que seria seguido por marinhas e piratas durante os séculos seguintes. O próprio Colombo escreveu em seu diário, que fiquem e vivam aqui, pois este é o paraíso que escolheram, uma despedida gélida daqueles que ele deixou para trás. Os piratas, no entanto, elevaram o abandono a uma forma de arte, consagrando-o em seus códigos e utilizando-o como uma ferramenta para manter a ordem entre suas fileiras. O infame pirata Bartolomeu Roberts, também conhecido como Black Bart, incluiu o abandono em seus artigos de acordo que afirmavam. Se algum homem tentar fugir ou esconder qualquer segredo da companhia, será abandonado com uma garrafa de pólvora, uma garrafa de água, uma pequena arma e munição. Roberts, que aterrorizou os mares de 1719 a 1722, era conhecido por sua estrita adesão a esse código, abandonando, segundo relatos, vários tripulantes durante sua carreira, incluindo um carpinteiro chamado James Scurmy, que teve a audácia de desafiar a autoridade de Roberts. Os itens concedidos ao indivíduo abandonado eram mais uma piada cruel do que uma tábua de salvação. Um único revólver com uma bala era frequentemente fornecido, não para caça ou autodefesa, mas como um meio para o condenado encurtar seu próprio sofrimento, em vez de enfrentar uma morte lenta por inanição ou exposição aos elementos. Essa provisão sombria foi imortalizada em A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson, onde o personagem Billy Bones recorda. Alguns tinham medo de Pugh e outros de Flint, mas Flint, ele mesmo, tinha medo de mim. Ele era temido e orgulhoso. Eles eram a tripulação mais rude que navegava, a tripulação de Flint. O próprio diabo teria medo de navegar com eles. Pois bem, agora, eu te digo, não sou um homem de me gabar e você vê como é fácil viver comigo. Mas quando eu era contramestre, Cordeirinhos não era a palavra para os antigos bucaneiros de Flint. Talvez o caso mais famoso de abandono na história dos piratas seja o de Alexander Selkirk, cuja história inspirou o romance Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Em 1704, Selkirk, um corsário escocês, foi abandonado na ilha desabitada de Mazatierra, hoje chamada Ilha Robinson Crusoe. na costa do Chile. Ao contrário da maioria dos abandonados, Selkirk sobreviveu por quatro anos e quatro meses antes de ser resgatado. Sua história de sobrevivência capturou a imaginação do público e contribuiu para a visão romantizada do abandono na cultura popular. O suplício de Selkirk começou quando ele questionou a capacidade de navegação de seu navio, o Sink Ports, o que levou a uma discussão acalorada com o capitão Thomas Stradling. Em um momento de raiva, Selkirk exigiu ser deixado em terra, decisão da qual logo se arrependeria ao assistir o navio partir, deixando-o com apenas um mosquete, um machado, uma faca, uma panela, uma bíblia e algumas roupas. No entanto, a realidade era muito mais sombria. A maioria dos piratas abandonados enfrentava uma existência breve e desoladora. O lendário pirata Edward Lowe, conhecido por suas tendências sádicas, era particularmente fã do abandono. Em 1722, ele abandonou toda a tripulação de um navio português em uma rocha estéreo na costa do Brasil, deixando-os com apenas algumas garrafas de água. Acredita-se que nenhum deles tenha sobrevivido. A crueldade de Lowe era notória, com um relato contemporâneo afirmando Lowe era de todos os piratas o mais selvagem e desesperado, desafiando Deus e os homens e se deleitando em tortura e derramamento de sangue. Sua inclinação para o abandono era apenas um dos aspectos de seu reinado brutal de terror nos mares. Ilhas no Caribe, como a ilha do Baú dos Homens Mortos nas Ilhas Virgens Britânicas, ganharam notoriedade como locais de abandono. O próprio nome da ilha teria se originado da prática de abandono, com piratas deixando suas vítimas com uma garrafa de rum ou espíritos em seu baú. Outro local infame era Dry Tortugas, um grupo de pequenas ilhas na costa da Flórida. Essas chaves desertas e sem água eram um local favorito para abandono entre piratas que operavam no Golfo do México. O dramaturgo John Macefield capturou o medo desses lugares em seu poema Águas Espanholas, escrevendo depois a Dry Tortugas, onde o homem é deixado para apodrecer e seus companheiros no mar o esquecem e o mundo não o lembra mais. Até o famoso Barba Negra Edward Teach não hesitava em usar essa punição. Em 1718, ele abandonou vários de seus próprios tripulantes em uma pequena ilha de areia no Caribe quando questionaram sua autoridade. Apenas alguns sobreviveram, resgatados por navios que passavam dias depois. O contramestre de Barba Negra, William Howard, mais tarde contou o incidente dizendo Teach era um diabo encarnado quando contrariado e aquelas pobres almas naquele pedaço de areia aprenderam bem essa lição. O impacto psicológico do abandono muitas vezes era tão devastador quanto o impacto físico. O capitão Charles Johnson, em seu livro de 1724, Uma História Geral dos Piratas, descreveu a angústia mental dos abandonados. O medo de ficar sem provisões em uma ilha deserta onde havia pouca ou nenhuma esperança de subsistência e sem perspectiva de jamais sair deve ser uma terrível reflexão para um homem. Esse sentimento foi ecoado por muitos sobreviventes do abandono, incluindo Philip Ashton, que foi abandonado por piratas em 1723 na ilha de Roatã, na costa de Honduras. Ashton, que sobreviveu por 16 meses antes de ser resgatado, mais tarde escreveu, Cada dia parecia uma eternidade e eu muitas vezes desejei a morte para me libertar do meu sofrimento. Nem todo abandono, no entanto, terminava em tragédia. Em 1722, o pirata holandês Jan de Groot foi abandonado em uma ilha próxima a Madagascar por sua própria tripulação. Notavelmente, ele não apenas sobreviveu, mas prosperou, estabelecendo-se como um rei local entre a população nativa. Quando um navio holandês chegou anos depois, de Groot recusou-se a deixar seu reino insular. Sua história tornou-se uma espécie de lenda entre os piratas, com alguns vendo-a como prova de que a sorte podia sorrir até mesmo para os abandonados. Outra surpreendente história de sobrevivência é a de Charles Barnard, um caçador de focas que foi abandonado nas Ilhas Malvinas em 1813. Barnard não apenas sobreviveu, mas resgatou outro grupo de náufragos durante sua aprovação de dois anos, demonstrando a resiliência do espírito humano diante de obstáculos aparentemente insuperáveis. À medida que a idade de ouro da pirataria declinava no início do século XVIII, a prática do abandono também diminuía. As forças navais começaram a favorecer métodos mais formais de punição, como prisão ou execução. No entanto, o espectro do abandono continuou a assombrar as imaginações dos marinheiros muito depois de seu uso prático ter desaparecido. A Marinha Real Britânica oficialmente proibiu o abandono como punição em 1720, embora incidentes isolados continuassem a ocorrer. O almirante John Bamble, escrevendo em suas memórias em 1702, refletiu sobre os tempos em mudança. A prática do abandono, outrora tão comum entre os bucaneiros, agora é vista como bárbara pelas nações civilizadas. No entanto, sua sombra ainda paira sobre as mentes dos marinheiros. A última instância registrada de abandono por piratas ocorreu em 1822, quando o pirata espanhol Benito de Soto abandonou vários membros de sua tripulação em uma ilha remota do Atlântico depois que eles objetaram ao seu tratamento brutal dos cativos. Esse evento marcou o fim de uma era, mas a lenda do abandono permaneceu. As ações de de Soto foram amplamente condenadas, até mesmo por outros piratas, sinalizando uma mudança no panorama moral dos fora da lei marítimos. Uma de suas vítimas, que foi resgatada posteriormente, teria dito Até mesmo entre ladrões, já houve honra. Mas homens como de Soto abandonaram qualquer pretexto de humanidade. O abandono foi mais do que apenas uma punição. Foi uma manifestação da natureza dura e implacável da vida no mar durante a Era da Vela. Serve como um testemunho das profundezas da crueldade humana e da extraordinária vontade de sobreviver contra todas as probabilidades. O historiador Marcos Rediker, em seu livro Vilões de Todas as Nações, observou O abandono era um microcosmo da própria sociedade pirata, um mundo onde a vida era barata. A morte estava sempre próxima e apenas os mais fortes ou sortudos sobreviviam. O último passo, mergulhando no abismo dos piratas. Marçais, o rangido da madeira desgastada sob pés trêmulos, a brisa salgada do mar trazendo sussurros de desgraça iminente e o respingo ameaçador aguardando abaixo, esses são os elementos que compõem o terrível cenário de caminhar na prancha. Essa punição infame, frequentemente retratada em contos de piratas e superproduções de Hollywood, carrega consigo um peso de realidade tão arrepiante quanto as águas que reclamavam suas vítimas. Como o notório pirata Barba Negra, Edward Teach, certa vez teria rosnado. Que a danação se apodere da minha alma, se eu te der piedade ou aceitar alguma de você. Embora não fosse tão comum quanto a cultura popular sugere, a prática de forçar prisioneiros ou membros da tripulação amotinados a caminhar por uma prancha em direção ao mar implacável foi de fato empregada por alguns dos piratas mais notórios da história. As origens desse espetáculo cruel estão envoltas nas brumas do folclore marítimo, mas relatos de seu uso remontam à era dourada da pirataria nos séculos XVII e XVIII. Curiosamente, o termo caminhar na prancha não apareceu em textos escritos até o início do século XIX, com um dos primeiros usos encontrados no Dicionário da Língua Vulgar de Francis Grose de 1796, onde é descrito como uma punição infligida pelos piratas aos seus prisioneiros. Um dos primeiros relatos registrados de caminhar na prancha vem do relato do marinheiro holandês Jean Erasmus Heining. No ano de 1663, Heining testemunhou o capitão pirata François Lolonet forçar vários prisioneiros espanhóis a caminhar na prancha na costa da Venezuela. Lolonet, conhecido por suas tendências sádicas, teria rido enquanto observava suas vítimas mergulharem nas águas infestadas de tubarões abaixo. Esse ato de brutalidade estabeleceu um precedente que seria seguido por outros piratas que buscavam instilar medo tanto em seus prisioneiros quanto em sua tripulação. Lolonet, cujo nome verdadeiro era Jean David Nau, era infame por sua crueldade. Em uma ocasião, ele teria arrancado e comido o coração de um prisioneiro espanhol que se recusou a fornecer informações. O infame pirata inglês Bartholomew Roberts, também conhecido como Black Bart, teria empregado a prancha como meio de punição e entretenimento. No ano de 1720, na costa da Terra Nova, Roberts capturou o Samuel, um navio negreiro. De acordo com relatos, ele forçou o capitão do navio, William Snellgrave, a assistir enquanto membros de sua tripulação eram obrigados a caminhar na prancha. Snellgrave, mais tarde, escreveu sobre a experiência, descrevendo-a como um espetáculo horrível que o assombrou por anos. Roberts, que atuou de 1719 a 1722, foi um dos piratas mais bem-sucedidos de sua época, capturando mais de 400 navios. Seus artigos de acordo, um código de conduta pirata, incluíam a provisão. Todo homem tem voto em assuntos importantes, mas também declarava que deserção ou roubo do fundo comum era punível com abandono ou morte. No entanto, foi o temido Edward Lowe que realmente abraçou a crueldade teatral da prancha. Atuando na década de 1720, Lowe desenvolveu uma reputação por uma brutalidade excepcional e caminhar na prancha tornou-se um de seus métodos de tormento característicos. No ano de 1722, Lowe capturou o navio português Nostra Senhora de Vitória na costa do Brasil. Enfurecido pela tentativa do capitão de esconder parte de seu ouro, Lowe o forçou, juntamente com vários membros da tripulação, a caminhar na prancha. Relatos sugerem que Lowe estendeu a prancha muito além da lateral do navio, prolongando os momentos finais das vítimas enquanto se aproximavam de seu túmulo aquático. A reputação de Lowe por crueldade era tamanha que um relato contemporâneo afirmou. Lowe foi o pirata mais notável que já existiu. Nenhum dos piratas da era atual pode compará-lo em crueldade e barbaridade. O impacto psicológico da prancha muitas vezes era tão devastador quanto suas consequências físicas. Os piratas compreendiam o poder do espetáculo e usavam a ameaça da prancha para quebrar a vontade de seus prisioneiros. O capitão William Snellgrave, em seu relato de 1734, um novo relato de algumas partes da Guiné e do comércio de escravos, escreveu sobre os piratas que o capturaram. Eles me obrigaram a ficar na borda do convés principal, ameaçando-me fazer caminhar na prancha e me matar, se eu não declarasse onde estava o dinheiro escondido. Essa guerra psicológica era uma tática comum entre os piratas. O famoso pirata Charles Vane, que operou no Caribe de 1716 a 1721, era conhecido por usar a ameaça da prancha para extorquir informações e objetos de valor de seus prisioneiros, muitas vezes sem realmente executar o ato. Nem todos os relatos de caminhar na prancha terminaram em tragédia, no entanto. No ano de 1769, a tripulação do navio mercante britânico Betsy se amotinou contra seu cruel capitão e oficiais. Em vez de matá-los imediatamente, os amotinados decidiram forçá-los a caminhar na prancha. Notavelmente, o capitão e dois de seus oficiais sobreviveram agarrando-se a destroços flutuantes e foram eventualmente resgatados por um navio que passava. Esse incidente, embora raro, destaca a pequena chance de sobrevivência a qual algumas vítimas se agarravam ao dar seus últimos passos. A prática de caminhar na prancha não se limitava ao Caribe e ao Atlântico. No mar da China Meridional, a notória pirata Cheng Oni Sao, também conhecida como Xing Xi, teria empregado essa punição contra piratas rivais e prisioneiros desobedientes. Atuando no início do século XIX, Xing Xi comandava uma frota de mais de 300 navios e de 20 mil a 40 mil piratas. Seu uso da prancha acrescentou a sua temível reputação e ajudou a manter a disciplina dentro de seu vasto império marítimo. O código de conduta rígido de Xing Xi incluía punições para agressão contra mulheres e roubo, mas também permitia o uso de medidas extremas contra inimigos. Ela certa vez declarou famosamente Sob a liderança de um homem, todos vocês escolheram fugir. Vamos ver como se comportam sob a mão de uma mulher. Apesar de seu lugar no folclore pirata, caminhar na prancha não era tão comum quanto outras formas de punição ou execução. Arrastar pela quilha, abandono em ilhas desertas e simples tiro ou esfaqueamento eram muitas vezes métodos mais rápidos para os piratas se livrarem de indivíduos indesejados. A prancha era reservada para ocasiões especiais, quando um capitão pirata queria fazer uma declaração ou se entregar a uma forma particularmente cruel de entretenimento. O infame pirata Calico Jack Rackham que operou no Caribe de 1718 a 1720 era conhecido por preferir execuções rápidas em vez do espetáculo prolongado da prancha. Sua amante e colega pirata Anne Bonney teria repreendido marinheiros capturados dizendo se tivessem lutado como homens não precisariam ser enforcados como cães. A última ocorrência documentada de caminhar na prancha ocorreu no ano de 1822 quando o pirata espanhol Benito de Soto forçou os passageiros e a tripulação do Morning Star a caminhar na prancha na costa da ilha de ascensão. Esse evento marcou o fim de uma era à medida que a era dourada da pirataria estava chegando ao fim e as potências navais estavam se tornando mais eficazes em suprimir a atividade pirata. A carreira de de Soto foi breve. Ele foi capturado no ano de 1830 e enforcado em Gibraltar. Suas últimas palavras foram relatadas como Morro na crença da fé de meus antepassados um contraste gritante com o fim impiedoso que ele havia infligido a outros. Hoje a imagem de uma vítima trêmula avançando por uma prancha estreita instigada por piratas zombeteiros permanece um símbolo poderoso da crueldade e teatralidade da vida pirata. Ela foi imortalizada na literatura de Peter Pan de J.M. Berry a A Ilha do Tesouro de Robert Louis Stevenson e continua a capturar a imaginação do público em filmes e programas de televisão. Em Peter Pan o capitão Gancho ameaça suas vítimas com a infame frase Quietos seus cães ou vou lançar âncora em vocês uma frase que encapsula a natureza ameaçadora embora quase cartunesca que a prancha assumiu na cultura popular. Enjaulados na infâmia o espectáculo horrível do enforcamento em correntes dos piratas Enquanto a brisa salgada trazia o fedor da decomposição pelo porto multidões se reuniam para observar o macabro espetáculo balançando suavemente ao vento. Envoltos em ferro enferrujado os restos mortais de piratas outrora temidos serviam como um lembrete sombrio do preço da ilegalidade nos mares. Esta era a prática do enforcamento em correntes uma forma horrível de execução e punição póstuma que aterrorizava tanto os aspirantes a bucaneiros quanto a população comum. O renomado historiador de piratas Marcos Rediker escreveu certa vez O enforcamento em correntes era o teatro de morte do Estado um palco sombrio no qual o poder da autoridade era encenado para todos verem. O enforcamento em correntes uma prática que alcançou seu auge nos séculos 17 e 18 não era apenas um ato de execução mas uma exibição pública prolongada do condenado. Após ser enforcado o corpo do criminoso frequentemente um pirata era preso em uma gaiola ou estrutura de ferro chamada de gibbet. Essas horríveis exposições humanas eram tipicamente colocadas perto de portos na foz de rios ou em cruzamentos movimentados garantindo máxima visibilidade e servindo como um poderoso dissuasor para aqueles que considerassem uma vida de crime marítimo. Em 1722 o infame pirata Edward Lowe escapou por pouco desse destino ao fugir da captura na costa de Boston. Seu tenente Charles Harris não teve a mesma sorte. Harris foi enforcado em correntes na entrada do porto de Charleston seu corpo em decomposição saudando os navios por meses enquanto entravam no movimentado porto da Carolina do Sul. Um dos casos mais infames de enforcamento em correntes foi o de William Kidd cuja carreira como corsário que se tornou pirata terminou brutalmente em 1701. Após um julgamento altamente divulgado em Londres Kidd foi enforcado em Execution Dock em Wapping seu corpo foi então colocado em uma gaiola de ferro e suspenso sobre o rio Tamiza em Tilbury Point durante três anos o cadáver em decomposição de Kidd serviu como uma macabra marca de navegação para os navios que entravam e saiam de Londres destino que ele compartilhou com muitos de seus irmãos piratas. O poeta John Gay em sua Ópera dos Mendigos 1728 aludiu a este espetáculo com o verso Lá está Kidd em correntes o pirata pendurado imortalizando a forma enforcada de Kidd na imaginação pública por gerações. O processo de enforcamento em correntes era por si só uma arte cruel. A gaiola muitas vezes era feita sob medida para o criminoso específico com bandas de ferro circundando o pescoço torso e membros. Algumas garras de ferro eram projetadas com uma pequena gaiola para a cabeça garantindo que mesmo com a decomposição da carne o crânio permanecesse no lugar exibindo eternamente seu aviso sorridente aos transeuntes. O ferreiro John Fern que fabricava essas gaiolas no século 18 certa vez comentou Cada gaiola é um retrato em ferro do pobre desgraçado que está destinada a conter. Em 1752 o corpo de James Field um contrabandista executado em Kent Inglaterra foi colocado em uma gaiola tão bem feita que manteve seus restos intactos por mais de duas décadas ganhando o apelido de a anágua de ferro de Field entre os habitantes locais. A durabilidade dos restos dependurados em correntes variava amplamente dependendo das condições climáticas e da resistência da gaiola. Em alguns casos corpos poderiam permanecer suspensos por anos ou até mesmo décadas. O pirata George Wood executado em 1765 balançou em sua gaiola de ferro na colina Beacon em Halifax Nova Escócia por mais de 20 anos. O folclore local dizia que em noites tempestuosas o fantasma de Wood podia ser ouvido chacoalhando suas correntes um lembrete assustador de sua punição terrena. Da mesma forma o corpo de John Brad executado por assassinato em 1742 permaneceu pendurado em uma gaiola em Rye Inglaterra por incríveis 50 anos. A durabilidade de sua gaiola levou ao ditado local Você durará tanto quanto Brad ao se referir a algo de qualidade duradoura. Embora o enforcamento em correntes fosse destinado a deter o crime muitas vezes tinha o efeito contrário de atrair multidões e até inspirar simpatia pelo condenado. Quando o notório pirata Charles Vane foi enforcado em correntes em Port Royal na Jamaica em 1721 testemunhas relataram que o sentimento inicial de sede de sangue da multidão deu lugar a um clima sombrio enquanto contemplavam o destino horrível do pirata. Um observador comentou até os mais endurecidos entre nós devem parar diante de tal visão e refletir sobre a fragilidade da mortalidade humana. Em 1786 o enforcamento em correntes de William Jobling um mineiro executado por assassinato em Durham Inglaterra atraiu tantas pessoas que as autoridades locais temeram um motim. Relatou-se que a esposa de Jobling visitava a gaiola todas as noites o que aumentava o desconforto público com a prática. A prática não se limitava ao Caribe e as colônias americanas. Na Inglaterra o ato de assassinato de 1751 adicionou explicitamente o enforcamento em correntes como punição para assassinos consolidando sua presença no sistema judicial. Este ato levou a um aumento nos casos de enforcamento em correntes com algumas estimativas sugerindo que mais de 100 criminosos foram enforcados dessa forma na Inglaterra entre 1754 e 1832. Um dos casos mais notórios foi o de Eugene Aram, um filólogo que se tornou assassino, cujo corpo foi enforcado em correntes em 1759, perto de Gnarsboro, Yorkshire. O caso de Aram inspirou o famoso poema O Sonho de Eugene Aram, de Thomas Hood, e mais tarde um romance de Edward Bulwer-Lytton, demonstrando como o enforcamento em correntes havia se infiltrado na cultura popular. Um caso particularmente notável foi o de James Cook, não confundir com o famoso explorador, que foi enforcado em correntes em Leicester em 1832 pelo assassinato de John Pass. O enforcamento de Cook seria o último na Inglaterra, à medida que o sentimento público começava a se voltar contra a prática. Milhares se reuniram para assistir ao corpo de Cook ser colocado na gaiola, com muitos expressando nojo pela barbárie do espetáculo. Um jornal local relatou, a reunião de uma multidão tão grande para testemunhar uma visão tão degradante está longe de ser capaz de produzir efeitos benéficos em suas mentes. O poeta William Wordsworth, ao saber do enforcamento de Cook, escreveu em uma carta, enforcar corpos em correntes é uma prática repugnante e tende a brutalizar as mentes do povo. A prática de enforcar piratas e outros criminosos em correntes começou a declinar no início do século XIX, à medida que as atitudes sociais mudaram. Em 1834, a Inglaterra aboliu oficialmente a prática com a aprovação da lei de enforcamento em correntes. No entanto, a memória dos piratas enforcados permaneceu na imaginação popular, imortalizada na literatura e no folclore. A Ilha do Tesouro de Robert Louis Stevenson 1883 descreve vividamente um pirata enforcado em correntes com o personagem Billy Bones recordando Eu o vi pendurado em correntes, pássaros voando ao redor dele e o mar batendo em seus pés. Hoje, os poucos enforcamentos em correntes restantes em museus servem como lembranças contundentes de uma era mais brutal da justiça. A gaiola de ferro do Capitão Kidd a muito perdida no tempo foi supostamente recuperada do rio Tamisa na década de 1920 e agora reside em uma coleção privada. Em Caster-on-Sea, Inglaterra, a gaiola de William Bensley, um assaltante de estradas executado em 1792 ainda permanece como um monumento arrepiante a essa prática extinta. Esses artefatos permanecem como testemunhas silenciosas de um tempo em que a linha entre justiça e vingança era tênue e quando a visão de um pirata em decomposição balançando em uma gaiola de ferro era considerada um mal necessário para manter a ordem nos mares. Enquanto encerramos este capítulo da história, lembremos que o horrível espetáculo do enforcamento em correntes foi apenas uma das muitas punições brutais infligidas aos piratas na Era da Vela. Desde o arrasto sob a quilha, onde almas infelizes eram arrastadas sob o casco de um navio até o abandono em ilhas desoladas, o destino dos bucaneiros capturados era muitas vezes tão impiedoso quanto as vidas que levavam. Ao nos despedirmos dessas histórias sombrias de retribuição, reflitamos sobre as palavras do grande Daniel Defoe, que escreveu em sua Uma História Geral dos Piratas. Em um serviço honesto, há poucas vantagens, salários baixos e trabalho duro. Neste, há fartura e abundância, prazer e facilidade, liberdade e poder. E quem não equilibraria o crédito deste lado quando todo o risco corrido, na pior das hipóteses, é apenas uma carranca ou duas ao ser enforcado? Não, uma vida alegre e curta será meu lema. E assim, caros leitores, à medida que o sol se põe em nossa jornada pelos anais da punição pirata, deixamos a vocês a reflexão sobre o preço da liberdade nos mares, onde a promessa de riquezas muitas vezes era paga com sangue, dor e infâmia.